A alteração da matéria diz que o não cumprimento da obrigatoriedade sujeitará aos infratores a seguinte penalidade multa de R$ 2 mil por infração dobrada a cada reincidência anualmente com base na variação do índice geral de preço de mercado ou por índice que vier a substituí-lo O objetivo é aperfeiçoar os avanços da lei que assegurou as partorientes a presença de dolas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto nas maternidades e estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada de Santa Catarina Os proponentes são os deputados César Valduga do PCdoB e da Cid Matos do PSD Esse projeto foi muito importante, a aprovação dele hoje e nós vamos ter um novo desdobramento em Santa Catarina na valorização das pessoas Eu acho que o ser humano precisa ser valorizado e respeitado e esse projeto traz esse objetivo